Fala, galera! Beleza? Sejam muito bem-vindos aí a mais um vídeo. Pessoal, novamente aqui no No Man's Sky, vamos explorar esse planeta que tem um nome... Como é o nome desse planeta? Deixa eu ver aqui. Heian 57L6. Cara, a fauna tem 500 unidades. É impossível fazer esse objetivo, velho. Meu Deus, é um planeta muito rico. Ah, esse cara que quer falar comigo. E aí, mano? O que você quer, rapaz? Probabilidade de anomalia viajante agora além dos dois desvios do padrão. Sugiro mais apoio. Tá. O alienígena me oferece uma planta, um meio para construir minha própria antimatéria. Não acredito, velho! Eu pego a planta de antimatéria. Quem está deixando essas pistas tem algum plano, mas não consigo imaginar qual. Velho, beleza, hein? Cara, é muito fácil fazer antimatéria com metal cromático e carbono condensado. Senhor ET, muito obrigado, hein? Olha só, gente. Tá. Será que eu consigo fazer? Pior que eu consigo fazer, velho. Eu sou bichão mesmo, hein? E agora? Eu posso voltar para onde eu estava? Criar uma caixa de antimatéria. Pera aí, deixa eu vir perto da minha nave. Porque aqui eu já posso transferir alguns itens. Ah, antes de mais nada, tem algum vendedor aqui? Porque eu tenho... Ó, não quero falar nada não, mas eu tenho uns itens top para vender aqui, mano. Olha aí, ó. Achei, ó. Comercial galáctico. Tem uma adaga para vender, gente, que só está ocupando espaço, tá? 11 mil? Tá, eu te vendo. Te faço um desconto. Pérola de albumina, gente. Joia formada ao longo do século novo de uma espécie super incubadora. É extremamente raro. Vendo isso ou não? Não vou vender, não, velho. Não estou com coragem, até porque eu não estou precisando. Tá, eu acho que era só o que eu precisava. Ah, eu vou vender essa caixa de munição aí, que não estou servindo para nada por enquanto. E a hora que precisar, a gente faz também, né? Vender por a preço de banana, mas dane-se. Beleza, galera? Vamos fazer a caixa agora da célula de dobra de antimatéria. E ainda preciso criar o quê? Uma célula de dobra. Perfeito. E agora? Abasteça seu hiperpropulsor. Provavelmente esse negócio vai mandar eu voltar onde eu estava, né, velho? Mas você acha mesmo que eu não vou dar uma espiadinha nesse planeta, gente? Claro que eu vou, velho. Alcança o espaço. Não, 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 não. Não farei isso. Deixa eu ver se está tudo certo com a minha nave. Tá, ela está de boa. Galera, daqui a pouco eu vou chamar a nave, se é que a gente vai conseguir fazer isso. Mas antes a gente vai dar uma explorada nesse planeta bizarro aqui, velho. Já vi que tem sentinelas por todo canto. Sódio. E tem mais de 500 criaturas, velho. Eu estou besta com isso, sério. Ó. Preciso do passe do Atlas. Aqui eu consigo pegar. Metá-enferrujado vai pra fora. O quê? Relíquia Geek. Putz, eu posso vender isso aqui por uma grana boa, galera. Quer ver, ó. Quanto que vale isso? 23 mil! Uh! Vou ficar rico. Tá, eu sei que isso não é muita grana pra quem já joga bastante, mas pra mim que tô iniciando, gente. Eu imagino que é sim, tá? Vamos ver que planta é essa. Parece uma samambaia. idade, estrutura da raiz, adolescente, pá. Beleza. Isso aqui não serve de nada, só pra eu saber que tem carbono. E bulbo estelar. Sistema de sobrevivência. Será que eu tenho oxigênio? Tenho. Pouquíssimo oxigênio, mas... Mas tem. Falando nisso, galera, a gente precisava, então, ir atrás de oxigênio aqui. Deixa eu ver se tem algum lugar que tem pra lá, ó. Vamos nesse sentido. Senão vai acabar a minha brincadeira no meio do caminho aqui. Tem um barulho de fogo aqui, velho. Barulho estranho. E o planeta é um planeta super de boa, né, galera? Clima aqui, ó. 22 graus. Bonito o planeta. Peguei um pouquinho de oxigênio. Plantinha, plantinha. Mais uma planta. Vamos ver se tem metais raros por aqui também. Mineral. Deve ser ferrita. Ó. Flora perigosa. Depósito de parafínio. Tem um módulo de tecnologia. Vamos pegar esse bagulho, galera? Vou pegar, hein? E depois eu vou daquele parafínio. Eu não sei nem o que é parafínio. Falar bem a verdade. Tá ficando escuro. Eita, nós. A plantinha me trollou, hein? Essa lanterna desliga toda hora sozinha. Eu confesso que você chegar num planeta e ficar andando aí, galera, é um pouquinho assustador. Principalmente quando está de noite, né? Sei lá por quê. Olha, tem sódio nessa pedra também. Esse laser eu quero melhorar em breve, mano. Ele é muito fraquinho. Tá, esse módulo está aqui perto. Ih, droga. A sentinela está de olho em mim, gente. Isso não é legal. Pô, sentinela, sai fora, hein? Aqui nesse país... Nesse país... Nesse planeta também temos pérola de albumina, que é aquilo que eu tenho que é raro. Não é em todos os países que a gente vai encontrar isso, né? Gente, o que é isso? É a flora perigosa. Tá, se o bagulho está enterrado, gente, o negócio é a gente furar um buraco aqui, ó. Ó, achei. Boa, moleque. Inventário cheio. Complicado, galera. Tudo que eu tenho aqui é útil. Relíquia, sódio, carbono condensado, cápsula de oxigênio. Eu vou usar essa cápsula de oxigênio aí. É uma coisa que está ocupando espaço, né? Aí. Tecnologia recuperada. Boa. Ótimo. Que mineral que é esse? Verde, galera? Será que é alguma coisa tipo urânio? Urânio azul, né? Sei lá. Parafínio. O que é um parafínio? Eu nem sei. É um bagulho verde, provavelmente, né? Inventário cheio e eu não consegui pegar o parafínio. Tá. Agora a gente vai ter que ver as nossas prioridades, infelizmente, né? Ok, tem uma caixa aqui. Mas, como eu estou com o inventário cheio, galera, provavelmente eu nem consigo pegar isso. Saúde. Container. Inventário cheio. Inventário cheio. Tá. Preciso do passe do Atlas. Para jogar fora, eu não tenho nada. Carbona, talvez? É, esse carbono dá para jogar fora. Cápsula de ox... É. É. Galera, não era aquelas coisas, não, mas está valendo a pena. Bom, beleza, gente. Vamos chamar a nossa nave agora. Eu aprendi a chamar ela e esse é um recurso muito útil. Olha que belezinha, hein? Uau. Isso é bom porque a gente pode explorar os planetas, galera, e não se preocupar muito e depois chamar ela, né? É ótimo. Bora. Alcance o espaço. Faça uma dobra. Pô, vai de novo. Para outro sistema. Outro sistema qualquer? Vamos ficar fazendo dobras, então. Base de origem da jornada. Confesso que a vontade de voltar para cá é grande, galera, porque ainda tem muita coisa para se explorar, né? Será que eu volto para lá? Vou voltar para lá, gente. Depois a gente vai fazer essas explorações mais a fundo aí em outras galáxicas e tudo mais. Mas primeiro eu tenho que ver bem o que tem lá, né? Perto de onde a gente está. Que doideira. Que susto. Ok, eu já descobri isso. E agora? Eita. Erro do hiperpropulsor. Tá. 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 Galera. Cadê? Tá ali. Mano, siga as orientações automáticas da nave. Quem sou eu para falar alguma coisa? É uma fonte de combustível para a nossa nave. Vai, 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 filhona. Ela está marcando na parada de baixo, mas beleza. E automática. Automática não tem nada. Eu estou fazendo tudo aqui. E aí, pessoal? Se liga. Se vocês curtem aí No Man's Sky, já deixe seu like aí, porque isso é muito importante, galera. Sério mesmo. Para manter a nossa série viva. Nossa, o bagulho é lá no outro planeta. Planeta Aliar. Aliar. É aquele planeta bonito que parece a Terra, se eu não me engano. Tá, mas como eu falei, a nave está vendo o bagulho errado aqui. Vamos dar aquela freadinha. Vamos mirar certo na vizinha. Aqui, ó. Isso. 30 segundos, galera. Então já dá tempo aí de vocês deixarem o like. Quem não for inscrito no canal, se inscreve aí, beleza? Ih, ferrou, 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 ferrou. Eu não tenho nada para reabastecer isso aqui. Não. Beleza, galera. Quando acontece isso, a gente vai ter que vir nesses recursos aqui e tentar farmar o mineral, que é o elemento, né? Que é utilizado como combustível. A prata não é? Putz, prata é sacanagem, né, velho? Não é prata que eu quero. Será que é isso aqui, ó? Toma. E é esse mesmo, galera. É o tritio. Tritio. Essa rocha é mais cheia de furinho, né? Pelo que eu entendi. Pô, aqui tem bastante, pelo menos, ó. Pega tudo aí, velho. O bom de pegar bastante é que a gente já fica para nós depois aí. Não tem que ficar pegando toda hora. Agora está vindo ouro? Que loucura. Prata. Tá. Acho que já dá para a gente reabastecer a parada, né? Aí. Bora. Então, como eu estava falando a respeito dessa série, gente, como que eu posso explicar para vocês? Essas missões que a gente tem, que eu estou fazendo e estou seguindo, na verdade, são missões mais para a gente aprender o conceito do jogo e não, pô, uma bela história do jogo. Não, o jogo não tem história. São missões que eles jogam de uma maneira aleatória e para a gente ir aprendendo como que faz as paradas. Por isso que eu faço as missões, que é para a gente aprender. É a forma mais fácil de a gente aprender. Então, eu não sei se essa série vai muito longe, se ela vai muito curta. Isso vai depender, é claro, de vocês, se vocês estiverem curtindo. Mas é um jogo que falam, né, que é um jogo infinito, mas acaba que vai ter uma hora que vai ficar repetitivo. Então, vamos ver até onde vai, tá? E só o tempo dirá. Beleza, chegamos. Fonte de combustível. Eita, velho, nunca vi isso. Vamos iniciar a sequência de pouso. Nunca vi uma parada dessas. E aí? Cheguei. Sono perturbado. O que é isso, velho? É estranho responder as perguntas que não tenho certeza que estão sendo feitas, mas alguma coisa claramente percebeu minha resposta. Minha mente é dominada por uma percepção de algo que despertou de que alguém está me observando. Ela faz outra pergunta. É o primeiro ou é o último? É o primeiro. Não sei como eles estão falando comigo. O monólito é tão antigo e não consigo deixar de pensar que ele faz essas perguntas muitas vezes. Tá. Ele perguntou. Ele viu o olho carmesim? Ou o olho carmesim me viu? Ou viu? Ele viu o olho. Ah, droga. Inventário cheio, velho. Pô, velho. Cortou o barato das perguntas, hein, mano? Tá. Microprocessador vem pra cá. Eu vou jogar umas paradas pra lá, hein, galera. Isso aqui é tecnologia recuperada também. O que mais? Eu tô levando muito cobre, né, gente? Cobre e sódio. Sódio eu vou jogar fora. Vai que são mais de um item. Será que eu tenho que falar tudo de novo? Tá. Ele viu o olho. Probabilidade da anomalia excede os parâmetros de segurança. Falha detectada. Alerta! As fronteiras sumiram. Os muros caíram. Seu universo aguarda. Encontre-nos, viajante. O que? Eu ganhei uma célula de dobra. E essa mensagem falou pra encontrar, galera. O que? O que? Meu, isso é sinistro. Iniciente aprendeu cinco palavras. Tá, galera. Será que eu posso interagir de novo com aquilo? Eu acho que não, né? Tá. Estou tentando ler os glifos no monumento antigo quando sinto um calafrio estranho. De repente, uma camada de gás congelado cobre todo o monólito. É tão frio que consigo ver minha respiração dentro do meu capacete. É um pequeno buraco no gelo cristalino e me convenço que posso fazer alguns elementos que se aí passarem por ele, que entrem em contrato com o monólito. Tá. Eu vou colocar o elemento catalítico. Sódio. Há um silêncio. Meus elementos não são devolvidos. Gente. Véio. Que coisa bizarra, galera. Encontra o mensageiro misterioso. Alcança o espaço. Provavelmente a gente vai ter que fazer... Ai, caramba, velho. Ferrou. A gente vai ter que fazer mais uma dobra. Virou em dobra agora o jogo, hein? Que loucura, gente. Bora, bora, bora. Que doideira. Agora sim, vamos nessa. Vamos para o espaço. E aí, será que eu já consigo alguma resposta aqui? Há forças estranhas em ação. Me deixaram mensagens, migalhas que me levam para algum caminho. Devo buscar respostas? Devo investigar as anomalias e falhas? Ou devo apreciar a galáxia da minha própria maneira e evitar que o problema vai causar? Eu quero respostas, gente. Tá. Uh, anomalia detectada. Eu preciso ir para lá? Nossa, é pertinho isso. Muito perto. Caraca, velho. Que coisa bizarra é essa. É uma estação espacial aqui? Uma anomalia espacial. Eu bati no bagulho, velho. Como assim? Tá, siga. Sinal anômalo detectado. E agora? Por onde que eu entro aí? Será que é de entrar isso? Não dá a volta. Ah, é aqui, galera. Deve ser aqui, né? Uh, entrei. Uh. Não faço ideia o que eu vou encontrar pela frente. Vamos lá, vamos lá, galera. Vamos só na fé, hein? Olha os ETsão maluco, velho. É um Gek? Polo especialista. Amigos por toda parte, se vocês souberam onde procurá-los, amigos em todas as formas e tamanhos e em todos os lugares, o Gek limpa as mãos cheias de graxa em seu traje enquanto fala comigo. Ele a apresenta como especialista polo, fugitivo. Ele me diz que abdicou do comércio das unidades e dos bens materiais para fugir para uma anomalia fora do tempo e do espaço junto com um sacerdote robô. Ele está curioso sobre a minha viagem, sobre as espécies inteligentes que eu vi. Ele não consegue sair muito atualmente. Tá, eu posso encontrar dados para ele, né? Tá. Um objetivo. Olha esse cara aqui, velho. Que louco. Entidade sacerdotiza nada. Achei que era NASA. Opa, como que eu subo aqui, meu querido? Com licença. Podemos falar um pouco? Os painéis e sistemas estão ociosos. Nada os encara, sua máscara murcha e enuncia uma única palavra. Seu refreamento. 16. Você viu muitas coisas, mas as compreende? Não cabe a nada saber. Aceite isso, por favor. Ok, o cara não me deu nenhuma pista, velho. Oxi, o que nós temos aqui? Terminal simulação Corvax. Usuar identificado, terminal ativo, desbloqueando o log de dados para análise. A máquina é antiga e poderosa, uma relíquia de um mundo que foi destruído. Há muito tempo. Parto. Tá, galera. Alcance o marco reconhecido para encontros com alienígenas. Progresso. Progresso, 14 de 30 encontrados. Opa, terminal de armas. Uau, deixa eu ver isso aqui. 240 mil unidades. Dano maior, mineração maior, scanner maior. Pô, eu queria, hein, galera, mas eu não tenho dinheiro. Beleza. Deixa eu ver só uma coisinha aqui, pessoal. Agora aqui nas nossas... Nosso marco, deixa eu ver. Aliás, nosso log. A missão principal é essa. Colete dados sobre encontros com alienígenas para polo. Alcance o marco reconhecido para encontros. Tá. O que eu tenho que fazer agora, na real, que esse cara tá me pedindo, é pra conversar com muito ET. É verdade, galera. Só que... Nessa galáxia que eu tô, onde a gente vai encontrar ETs com facilidade, galera? Ah, eu já sei, ó. Nesse ponto de comércio aqui, ó. Perfeito, velho. Peraí. Esse ponto vai ficar marcado ainda pra mim? É, ele vai ficar marcado. Ok, vambora. Vou vir pra cá, ó. No planeta que eu moro. Vamos nessa. Só que eu quero vir aqui pra baixo. Aqui tem um negócio de comércio, se eu não me engano. Velho, a gente tá na superfície do planeta. E lá, com certeza, vai ter muito alienígena pra gente conseguir, velho. Boa. Então, o que acontece, pessoal? Ficou muito claro pra mim as coisas aqui no jogo agora. Esse tutorial, digamos assim, que a gente fez, a primeira missão, na real, esqueci o nome dela, mas enfim. Ela é feita pra você aprender a o quê? A sobreviver nos planetas, aprender a explorar, e aprender a fazer, principalmente, a célula... Esqueci o nome aí, com antimatéria, que permite que você faça a dobra pra outras galáxias. Nave fugitiva? Pera aí, velho. Onde que é isso? Tem uma nave aqui, velho. O que é isso aqui, galera? Uh, pera aí. Gostei disso aqui, mano. Recompensa 100 mil pra uma nave desconhecida? Mas o que eu quero dizer é... Voltando ao raciocínio. O jogo... A nave tá aqui, velho. Pera aí. Ah, ele tá me atacando! Filha da mãe! Pera aí, galera. Filha da mãe, velho. Se eu conseguir caçar esse maluco, vai ser top, hein? Uh! Oh, eu tenho que aprender a fazer manobra também, velho. Como assim? Fui atacar... Tô sendo atacado, gente. Por piratas. Será que são piratas espaciais? Acertei. Recarrega! Vamos, arminha. Recarrega. Super aqueceu a parada, hein? Vamos carregar o nosso escudo. Tenho que ficar esperto na minha vida. Gente, eu acho que a visão de primeira pessoa aqui, nesse caso, é mais fácil. Eu tenho que atirar quando eu tiver certeza. Ele tá usando essa outra arma aqui, que seria o laser normal, né? Olha que filha da mãe. Calma. Pera aí, gente. Vamos com calma aqui, ó. Eu preciso fazer o quê? Me alinhar com ele. Talvez em primeira pessoa fosse mais fácil isso. Só que esse tiro aqui é muito fraco. Não, não é não, velho. Ah, entendi, galera. Aquela bolinha da frente ali, ela indica onde a gente tem que mirar pra acertar ele, ó. Perfeito. Consegui. Consegui destruir. Uh. Uh. Ganhei metal. E aí, os créditos? Eu quero créditos. Pra onde que vai meus créditos? Conseguimos, velho. Minha reputação com os vikens aumentou, velho. Perfeito. Posição de 2 de 9. Cúmplice. Caraca, que maneiro, velho. O começo da batalha foi terrível, eu sei, gente. Mas o que importa é que no final a gente conseguiu. Pô, galera. Que sufoco, hein? Bom, gente. Mas é o seguinte. Eu vou encerrando esse vídeo por aqui. No próximo vídeo a gente vai chegar nesse posto comercial que vai demorar um tanto quanto. E a gente se vê na próxima, beleza? Então, se você gosta de No Man's Sky, já deixa o seu like. Um grande abraço. Valeu. Fui. Fui.